Meus amigos, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano. Hoje, rapaziada, estou aqui com o meu Camaro, mano, V8, prestes a desafiar os meus amigos. Aqueles terríveis pocotes. Rapaziada, é o seguinte. Aqui, rapaziada, temos o Boquinha. Apresenta o seu carro, aí, Boquinha. Meu carro é um Fusca TSI, motor 200 cavalos, porém... Tá bom, ninguém liga. Porém... Vem cá, mano. Não, eu vou falar. Porém, remapeado, estágio 2, 240 de roda, porém... Ele é muito forte, ele lixa muito, ele não tem chão, por isso que eu não estou ganhando. Ele não tem chão. E aqui, rapaziada, temos uma PM da X4, mano, que vai levar um... É igual, é tudo bom, mano. E eu falo pra vocês dois agora, rapaziada. Vem cá, Boca. Vem cá, Thiago. Eu desafio não só você. Não você. Eu desafio vocês dois pra um racha, mano. Ó, mano... O 800 tem a V8, o cara é V8. Os dois carros contra eu, mano. Os dois. O cara está de V8. O mínimo que você tem que fazer é ganhar. O mínimo. Mas eu aceito o seu desafio. Não, demorou, porque você falou na vida inteira. Eu dou um pau no Camaro. Seu Camaro, você quer beber, eu vou dar. Eu dou quando eu compro um outro carro, mano. Eu desafio 6x2, mano. Mas demorou, nego. Demorou? Não é moral? Não é moral. Eu vou, mano. Eu vou com você, velho. Mano, olha aqui, velho. Já não pegamos o Camaro. Obrigação do V8 é ganhar, viu? Obrigação? É, porque... Não, peraí. Pusca no ano. Não, peraí. Calma, calma aí. Vocês ficam falando que vocês dão a palma no meu carro. Agora chega no dia do... Eu nunca valei. Agora você chega no dia do... Eu só vou acabar com... Olha... Você pode até chegar no dia do vídeo que vocês falam aqui é obrigação. Vai ganhar por isso aqui, ó. Ah, demorou pra vocês. Demorou. O Boquinha falou assim... O louco, Léo, mas não ia tirar o racho com a F-Type? Ah, mas um eu ganhei. Fica só o Léo que tá aí pra ganhar. Mano, vou pegar meu Camaro aqui, rapaziada, e vou dar um couro no Fusca do Boquinha e na Z4 do Thiago Reis. Rapaziada, já tô aqui no meu Camaro. Já tô aqui no meu Camaro. Mano, a hora é agora. Tex, você vai fazer o seguinte, nego. Vai ali no canto, grava a saída. Demorou. Dá o já. Eu vou dar o já e gravar? Eu sou o bichão. Não, não, não fica no meio do carro, não. Tá bom, então. Tá isso, tá. Vocês estão preparados? Preparado aí? Cara, eu vou ficar até longe. Preparado? Preparado. A hora que eu baixar a mão, hein? Tá. Vai! Tá pega! Nossa, nervoso, velho. Nossa, mano. Mano, desembancada. O meu pneu saiu fritando, eu pensei que ia dar no meio do Thiago. Verdade. Nossa! Nossa, mano. Nervoso, bravíssimo, rapaziada. Primeiro Camaro levou. Você tá maluco, moleque. Que sensação louca. Caralho, mano. Ganhamos. Ganhamos uma. Mas o Camaro voou na frente. Voou, velho. Quem viu? Olha pro lado, olha pra lá. Ah, mais uma desculpa. Mais uma desculpa. Os caras na camioneta, não sei se puxaram o pé de mão. Distraiu-se. Aí tem um barulho, eu ia embora. Então, mas na próxima você ganha. Acho que o último que foi foi a boquinha, né? Eu acho que o último que foi a boquinha. Vem, amigo. Viado, você tirou o pé? Não. Lucas, e quatro andou perto? Andou perto. Eu passei uma marchada. Ah, tá. Então vai lá, então. Agora eu quero ver, mano. Eu pensei que eu ia perder pro Thiago. Eu tava difícil, cara. Caraca. Rapaz, hein, mano. Ó, coloquei agora, rapaziada, pra mim trocar de marcha no manual. Então vamos ver, velho. Olha lá, hein. Opa, 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 opa. Opa, ligeiro. Andou sozinho. Andou sozinho. Golpe, golpe. Ah. O meu e o meu o quê? Então vai. Olha lá. Ah, ó o louco. Não, não, não. Ó, viado, você quer roubar, você joga. Ó, você tá acostumado a... Ô, Teco, só desce a mão. Ó, tinha que sol de ré, viado. Ganhei, 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 mas quase que o Boquinha ganhou. Mano do céu, o Boquinha buscou, ó, boca. Ó, boca, anda junto, moleque. Mano, largou bem. Mano, o bagulho vem assim, rapaziada. Vocês viram? Mano, eu com o pé embaixo. Mano, eu vim acelerando, o carro vem patinando a pista inteira. Não, o Fuka buscou. Viado, o Fuka buscou. Ele é burro. Se tivesse alguém atrás, ele tinha matado. Ué? Que racha é esse que vai pra trás? Tomando a ré. Eu não vi. Viado, eu acho que o Boquinha ganhou. Acho que ia com a ré, viado. Nossa, bocazão. O que que deu aí? Eu ganhei. Mas o Boquinha ficou perto, hein. Rapaziada, meu carro tá patinando muito, tá sem pneu, mano. Ah, com certeza. Ó que louco. Ah, o Boquinha falhou de novo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Já era. Levei três. Levei três, levei três. Já era. Cara, não é bem oito, né? Mano, o bagulho é muito forte, mano. E agora eu troquei as marchas certinho, sem ficar limitando e sem deixar a marcha passar. Mano, mas olha o jeito que o Camaro anda, rapaziada. Sério, mano. Esse carro contra o Jaguar, galera. Contra o Jaguar? Eu queria ver. Nossa, mano. Era pra esquentar o pneu primeiro, ó, Bu? Ah. Não foi, Joe? Já é a segunda desculpa, cara. É a segunda desculpa dele. Eu esquento o pneu. Quando você esquentar, você viu rodando com a sua mão. Saímos certinho, rapaziada. O que aconteceu agora, Bu? Tá, pega. O seu? Vamos para outro lugar. Ô, louco. Mano, você é mancada. Eu tô levando todos os Camarovel. Então fala que esses moleque aí não ia aguentar. Mano, o cara é muito ruim de arrancada, viado. O cara é muito ruim de arrancada, viado. Os pilotos posicionados, o Brunão vai dar a largada. Vamos lá. Bom que você tá um pouco nervoso. Vamos lá. Ô, sabe o que eu vou fazer agora? Vou deixar os caras ganhar, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, Umbi. Eu vou falar que eu errei, viado. Eu vou falar que... Rapaziada, eu vou falar que eu errei, mano. Vamos ver a felicidade deles. Aí, aí, agora foi. Agora foi. O Thiago tá ganhando. O Thiago ganhou. Agora arrancou todo mundo certo, né? É, mas o Thiago ganhou. Eu tô ferrado. Mano, eu vou falar que eu errei feio. Ele tá muito feliz, mano. O Thiago tá muito feliz. Viado, o Thiago tá muito feliz. De verdade. Ó, os moleque felizes pra caramba. Perdi, viado. Eu errei. É, mas o Thiago... Ah, mano, vamos mais uma. Agora vai ser sério. Caralho, viado. Agora checkmate. Tome na frente. Mano, agora vai ser o bagulho. Não, roubou, não. Roubou, não. Ele tá vindo de fora. Ih, levou um pau, hein? Vendi essa, mano. Caralho. Ó, o vencedor. Eu errei de novo. Eu errei a saída. Quê? Ele falou, aproveitei que você errou e ganhei. Se liga nesse racha. Já era. Você viu como os caras ficam felizes, mano? Eu falei que errei. Ah, eu ganhei, eu ganhei. Mano, mas, gente, o Camaro não dá, mano. O bagulho é muito forte, velho. Você tapeou o Thiago. Por quê? Ele falou que você tava conversando com ele. Eu tava conversando com ele e arrancou. Nem falou com ele. Ah, e agora? Quem está mentindo? Eu tava conversando com ele, mas aí o cara abaixa a mão e... Quem é o mentiroso dessa história? O Thiago, seu irmão. Eu nem tava falando com o Thiago. Coloquei pro editor na hora que eu tava... Na hora que eu saí, o coisa abaixou a mão e o Thiago... Quê? Ele falou, aproveitei que você errou e ganhei. Meus amigos, tá aí, mano. Mano, de verdade, mano. O Camaro não teve pra ninguém. O bagulho foi nervoso. Não pode ir lá, mano. Primeiro, você viu como você sai certinho e você ganha? Não, é. Não pode. O primeiro boca ganhou, o segundo eu ganhei, o segundo você ganhou. É, mas eu vou falar uma coisa pra você. Aqui dá trabalho. Ah, aqui dá trabalho? E eu vou te desafiar agora. Duvido, então. Como que você vai desafiar, mano? Eu ganhei. Não, mas agora é um A cheio de só eu e você. Demorou, então. Eu tava pra você nesse vídeo. Demorou. E eu, que eu tenho uns segredos aí que eu contei no seu vídeo. Ah, tá bom, então. Então, duvido. Rapaziada, mano, vocês já assistiram o vídeo aí? Aquela parte que eu deixei os meninos ganhar. Vocês já viram? Mano, Chaco, ficou muito... Mano, olha que cola, mano. A gente pegou um bagulho aqui que cola. E mesmo assim, meu Camaro sai lixando, rapaziada. Vou mostrar pra vocês o jeito que tá meu pneu, mano. Tá no arame, ó, do lado de dentro ali, ó. Tá vendo ali? Mano, tá patinando muito. De verdade mesmo. Ó aqui, rapaziada. Acabei de pagar no Pix. 870 reais em par de dois pneus pro Camaro, mano. Porque eu acabei com o pneu aqui. Mas, mano, Camaro ganhou. Não tem pra ninguém. O bicho é forte. Brabíssimo. Ô, nego, você olhando... Você olhando o Camaro, mano. Hã? Saindo. Deixa muita distância ou fica perto do carro de ti? É, o Thiago acho que fica bem pra trás. Bem pra trás, né? Quando ele acessa, não ganha. Não ganha, mano. E pra frear lá, tá sendo difícil? Não, pior que não. Não, porque não tá suave. É porque é uma subida, né? Você já mata... É que parece que vocês tão fazendo tanta força pra frear, galera. Não faz tanta. É porque uma subidinha, ele dá uma paradinha. Eu só piso assim e freia. Ô, Botos. E aí? O que você achou? Você viu? Rápido, né? Aguinho louco. É, eu cheguei agora e nem vi nada, mano. E aí, Vitão? Ô, eu achei que você ia dar um pau maior. Confesso. Não, eu também, mas... Juro. Juro. Dentro do carro, dentro do carro, você não... Ninguém dirigiu igual eu dirigi. O Coronado viu. Eu tava fazendo drift, viado. O bagulho já... De traseira. De traseira. Ô, trocava a segunda, lixava. Trocava a terceira, lixava até lá em cima. Não, na... Até aqui. Não, aqui saia... Parece que tava no gelo aqui. Não, de verdade. Você sai acelerando o Camaro, rapaziada. Você fica, tipo, acertando ele. Tem que tirar até um pouquinho o pé, senão... Mano, ele não anda reto. Ele fica só patinando. Mas é isso, rapaziada. Vou deixando esse videozão por aqui. Mano, eu desafiei os moleques com grande racha. Eles aceitaram. E quem foi o grande vencedor? Foi o Camaro. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e... Fui. Tchau, tchau. Tchau.